Não, 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 não. Isso é a velha sabedoria de vocês. Vamos tirar agora, você tá comendo. Não, 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 não. Todo mundo falando... Eu não sabia isso. Eu não sabia isso. Eu não sabia isso. E aí, poeta, vocês falando aí em pai, né? Edo Josa falou em pai, Marinho falou em pai e tal, em filho. Então, falou em pai antes, né? A minha poetisa maior é minha mãe, tem 92 anos. Aqui, acolá, a memória traz lá e ela me recita alguma coisa ainda. E uma vez deram um mote pra mamãe, um trava-línguas. Era um guará-gago-gagueja e um gato-gago-não-mia. Minha mãe, ela tem dois meses de estudo. Mas a métrica não se explica, né? A métrica da poesia não se explica. E ela não tinha a ideia da acentuação, né? Da poesia de rimar perfeito. Não se rimar uma palavra acentuada com a R no fim, por exemplo. E nesse mote ela disse... Lá em cima da serrinha ainda existe guará. Tem gato maracajá que vive a pegar galinha. Mas a decisão é minha e eu decidi poesia. Se quiser em cantoria e pode até ser em peleja que um guará-gagueja e um gato-gago-não-mia. Desde o início da pandemia eu travei mesmo, poeticamente não construí mais porcaria nenhuma. Aí, recentemente, eu fiz uma coisinha pequena... Hã? Já tá bom! Aí fiz um trabalho bobo, dizendo assim... Pajaú, ventre amado, o templo santo, Pátria ilustre dos vates do sertão, Só Deus sabe o que existe no teu chão Pra nascer um poeta em todo canto. Os teus ares revelam tanto encanto Cada vez que a noite tange o dia Que o silêncio recita pra Maria A mais linda oração que se conhece E eu de braços abertos digo em prece Sou do berço imortal da poesia Aprendi a falar dizendo versos Mamãe foi minha mestra nessa escola E o som dos acordes da viola Embalou os meus sonhos mais diversos Meus amores nasciam já imersos Nos poemas mais simples que eu fazia Porque desde pequeno eu já sabia Que este dom Deus me deu como uma meta E que além de ser tu e de ser poeta Sou do berço imortal da poesia Meu falar arrastado já revela A minha origem de bar do sertanejo E na fonte que eu bebo Eu não sou beijo pra que outro poeta beba nela Cada verso que passa em minha goela Sai com um tom carregado de magia Como que proclama da alforria De um sonho que fura libertado Sou matuto Poeta e sou testado Sou do berço imortal da poesia De resposta de gênero e de improviso Carregados de humor e vaidade Canto o sonho no sertão Seca, saudade O inferno, o inverno E o paraíso Mas se um dia tirarem meu juízo Pra calar esta minha cantoria Eu quero em doutor verso Deus envia Que um poeta não pode imudecer E é por isso que eu digo prazer Sou do berço imortal da poesia Eu também, moleque! Lima Jovem, primeiro do verso! Ela foi mais longe, tá? Tchau! 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 Tchau!